Eu queria escrever uma canção que pudesse te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração, ele só bate por ti Como uma bela melodia pra dizer o que eu não consigo explicar Como uma bela melodia pra você ver tudo que eu queria te falar Dizer que é você, que pode me mudar, que pode me salvar E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá